Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca na noite um gosto de sol Num domingo qualquer, qualquer hora Venta nem em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca na noite um gosto de sol Ah, 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 ah Ah, 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 ah Num domingo qualquer, qualquer horário Vem pra mim em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícia lhe dão os amigos Que notícia lhe dão de você Sei que nada será como estar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes amanhã Sei que nada será como antes amanhã